E aí E aí Já é GR hein, bonita esse carro hein, já 70 cavalos O ruim aqui não tem barulho né Mas atualmente eu já prefiro os carros elétricos pelo desempenho também E aí E aí E aí E aí Outra XS3 nessa barulha, bonito hein O afaco aerofale é reforçado, aliás, tem um reforço do aerofale, só o pai a escorriu novo o diófilo 36 e a moda 660 da para a fona que eu acho na original a oi e o ex até hoje de tear aqui de 204m mas a continuar e o decidir não se bater uma de teada 186 foi ótimo mas é o carinho que é famoso aqui e é caro em manual dá pra ver né o manual é antigo esse carrinho 90 e pouca em o pessoal mexe em 190 cavalos e bate em qualquer carro esportivo em ou em vários carros esportivos só escuta o barulho dos pneus com esse barulho não é 170 cavalos, outro é 660 verde de mal e aí eu tenho que ser só bonito e aí o Honda Fit, Subaru WRX ST e o companhia, diz que anda mais que o rc660 aqui na pista eu acho que depende muito do piloto mas, detalhe o WRX está andando mais que os dois, o rc660 e o companhia eu acho que é meia hora cada laço quando eu corri no circuito, o primeiro por ter muita gente era 15 minutos, o segundo por ter pouca gente era meia hora só que o carro não aguenta meia hora olha que os pneus acabam nesses 8 de 8 de circuito, zerado, acabam nesses 8 de 8 de circuito eu acho que vou ser muito bonito eu vou ver, quase de lado quase sai de lado de lado, se não Developing o carro e o carro foi jogando lateralmente não é de lado, lateralmente não agora é o carro é o carro é a chegada no olha, já passou o que tem aí vamos passar mais tá chegando nos dois né, dois suzotswist tá bonito esse carro aqui tá com o difusor também o S2000, o terror do circuito não é curto, né que o mais famoso o circuito de suji suzuka e alguns outros grandes ali que dominam só os carros maravilhosos não sei se ela vai olhar esse carro esse salão novo ele liga o alerta, né, quando o breque é forte, deve ser avisando de alguma coisa, hein olha, passou já o CC60 já tá indo, ó, em busca do Copen ali, hein olha, já passou todo mundo esse works aí, ó o outro terror dos circuitos aqui tem que ver, tem aí circuitos pequenos, né até 1700 metros, mais ou menos tipo de ronde, essa aqui, 3 circuitos motorland, né e os de meihan secou esse ali dá um ronda, cara, o que que é ser? o prelude? é prelude, né quer ser o prelude também ó, o prelude olha que legal, chegando já no Copen, ó pode ver, quando ela tá escapando, ela acende o... ó pisca automática, hein tá avisando em alguma coisa pro pessoal da frente ou de trás vou te fotografar um pouco aqui tem a foto também, né ó 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 Só para escapar ela acende luz alerta, dá uma olhada ali ó, ah não, foi muito devagar agora. Paramos, 170 cavalos não fazendo barulho é complicado hein. Quase de lado escapando de frente. Toc works é 4x4 se não me engano hein. Não, é 4x4 esse works daí. Ó, quando está escapando ó, calma aí. Ó, ela acende ó, escapa um pouquinho na ela. Ó, fica bem ó. Tá vendo? Eu pensei que era alguma sinodização para não fotografar mais, como é que o cara é na curva, escapando, consegue ligar o, pisca o farol, ou pisca o alheado em alguns segundos só né, mas deve ser alguma coisa de segurança, para avisar o carro da frente ou de trás hein. Caramba, cara, tá escutando música? Caramba, cara, tá escutando música? Caramba, cara, tá escutando música? Puxa. Olha. Se não está escapando esse bike eu vou dar. Não, agora quando está atrás do carro ela não escuta. Olha isso aí, ó. O limite ali, ela vem, ó. Ela derrapa bem que leve se não me engano hein. O de trás, olha, de trás até tá escutando música. Eu estou aqui em um lugar de vergonha Eu estou aqui em um lugar de vergonha Agora eu estou aqui em um lugar Bom, acho que acabou, se acabou vai dar um mexido de novo, né, acostumado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.